Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você vai estar assistindo a essa videoaula, mas eu espero que você esteja em casa e esteja bem. Continuando, é o vídeo de orientação do caderno 5 para a turma do sétimo ano D. As aulas, então, dia 27, 28 e 29 de agosto. Aqui teve uma mudança. Dia 27 e 28 é uma quinta e uma sexta-feira. O dia 29 de agosto é uma reposição, é um sábado letivo, referente àquelas datas que a gente teve de paralisação no início da pandemia. Mas a gente continua estudando o caderno 5, as atividades de regra de 3, tá? No caso aqui, vocês vão fazer a leitura, identificar quais são as grandezas envolvidas e determinar qual seria a resposta correta aqui. Eu coloquei para vocês já as dicas dessa atividade. Ela ficou um pouquinho complexa. Eu coloquei aqui todas as explicações que eu acho necessárias para vocês interpretarem a quantidade envolvendo o salário, a quantidade envolvendo a área em hectare. Após vocês fazerem toda essa leitura aqui, vocês vão poder concluir que a resposta é da alternativa D. Eu não vou explicar muito essa questão, porque ela está respondida aqui com todos esses critérios. Ela poderia ser respondida utilizando uma regra de 3? Poderia. Só que eu coloquei o desenvolvimento dela de uma outra forma. Eu coloquei desse jeito, vocês vão fazer a leitura, vocês vão entender cada parte dessa explicação e até o momento que a gente chegou na alternativa correta, tá? Continuando. Na questão da atividade 14, questão 7. Fazer a leitura, identificar as grandezas. Então, no caso, a distância percorrida em quilômetros, quantidade de dias e a quantidade de horas. A ideia, então, após identificar cada uma dessas grandezas, vocês vão relacionar ela na tabela, é uma regra de 3 composta. Na minha opinião, para começar essa conta, então, a grandeza envolvendo a quantidade de dias é a mais importante, porque ela tem o x, tem o valor desconhecido. Quando a gente organizar, então, a regra de 3, ela vai ficar no primeiro membro, depois coloca igual e coloca a relação envolvendo as outras grandezas, a proporção envolvendo elas. Classifica-se essas grandezas em relação à quantidade de dias é proporcional, diretamente proporcional, ou inversamente proporcional. As grandezas que vocês identificarem como sendo inversamente proporcional tem que ter a troca numerador pelo denominador. A gente pode colocar aqui pensando numa fração, trocar esses valores. Depois de fazer essa troca, justificando aí quais são as grandezas inversamente proporcionais, vocês multiplicam as duas razões que vocês obteram. Então, da distância percorrida e da quantidade de horas. Multiplica esse daí no segundo membro. Após multiplicar, aí a gente começa a parte do x. Multiplica cruzado. Depois disso, isola o valor do x, passando a dividir no número que está multiplicando ele. Essa é uma explicação que eu estou repetindo desde o começo, desde o primeiro exemplo que a gente acabou estudando. Depois de achar o valor do x, pronto. Questão 8. Essa questão 8 acabou ficando um pouquinho complicada, porque ela envolve uma, duas, três, quatro, cinco grandezas. A leitura que está ali para cada uma dessas grandezas, vocês podem procurar aí na tabela. A grandeza que é mais importante, que vai ficar no primeiro membro, é a grandeza de dias, a quantidade de dias. Ela vai ficar no primeiro membro. As outras grandezas, de acordo com a leitura, vocês vão organizar elas, descobrindo quem é diretamente proporcional, quem é inversamente proporcional. As grandezas que são inversamente proporcionais, a gente faz a troca do numerador pelo denominador. Após fazer essa troca, o que a gente vai fazer? Multiplica todas as razões que a gente obteve no segundo membro. Todos os valores, toda a multiplicação de fração. De cima com de cima, ou de baixo com de baixo. Após fazer essa multiplicação, a gente resolve a regra de três, aí multiplicando cruzado. O valor que multiplicar o x, de cima, multiplicar com de baixo. O outro valor que a gente multiplicar, fica no segundo membro. Para terminar, o valor que ficou multiplicando o x, vai passar dividindo no segundo membro. E, depois de todo esse processo, a gente descobre o valor do x, tá? Agora, a dica que é identificar quem é diretamente, quem é inversamente proporcional. Nessa leitura aqui, até que é simples fazer isso, tá, pessoal? Questão nove. Fazer a leitura da questão, identificar quais são as grandezas que a gente está observando. A grandeza, então, envolvendo a quantidade de hectares, que é uma medida para a área. A quantidade de homens, que é uma outra grandeza. E a quantidade de famílias. Nesse exercício, então, a quantidade de famílias é a grandeza mais importante, e é ela que está com o valor desconhecido. Cinco sobre x vai ser o valor do primeiro membro. O valor que vai ficar no segundo membro depende das outras duas grandezas. Novamente, a gente precisa identificar quem são diretamente proporcionais, quem são inversamente proporcionais. As grandezas que a gente identificar como sendo inversamente proporcionais, a gente inverte elas. Multiplica, então, elas depois no segundo membro. Depois dessa multiplicação, a gente vai observar, então, na regra de 3, multiplicar cruzado. Vai ter algum valor que vai multiplicar o de cima por debaixo, o baixo por de cima. O valor que estiver multiplicando x no final vai ter que passar dividindo para a gente isolar o valor do x. Após fazer essa divisão, então, a gente calcula o valor do x. Leitura da questão da atividade 15 e questão 10. Então, aqui, tem que fazer a leitura. Novamente, identificar quais são as grandezas. Após montar essa tabela, identificar quais são as grandezas diretamente proporcionais, quais são as grandezas inversamente proporcionais. Eu coloquei aquela dica ali, digitei ela, vocês podem conferir. Às vezes pode ter um erro na digitação, vocês vão conferir se essa ideia está certa ou não. Tudo comparado com a quantidade de dias, tá, pessoal? Porque a quantidade de dias tem um valor desconhecido. Tem o x. Ela é a parte da regra de 3, é a parte mais importante, vai ficar no primeiro membro. Depois, no segundo membro, a gente vai colocar as outras razões, os outros valores, as frações que a gente identificou, fazendo as mudanças, quando são grandezas inversamente proporcionais, invertendo. Depois de inverter o numerador pelo denominador, a gente multiplica as frações conforme estão aí. Depois dessa multiplicação, multiplica cruzado, né, a gente vai olhar para a regra de 3, o valor que vai multiplicar o x e algum outro valor que vai ser multiplicado. Por último, o valor que está multiplicando o x vai passar dividindo, para a gente isolar ele. Essa é a dica, então. Vamos lá, pessoal. Continuando, questão 11. Fazer a leitura do problema, identificar quais são as grandezas, o que está sendo medido aí, comparar essas grandezas. Então, a grandeza da quantidade de feno, a grandeza da quantidade de cavalos e a quantidade de dias. A grandeza que é mais importante é a quantidade de feno, que tem o valor do x ali. Essa grandeza que tem o valor desconhecido vai ficar no primeiro membro. Depois disso, a gente já pensa, quais são as grandezas, eu tenho que definir quais são diretamente proporcionais, quais são inversamente proporcionais. As grandezas que são inversamente proporcionais, a gente troca elas, faz uma troca de cima pelo de baixo. Só depois a gente multiplica as grandezas que sobraram no segundo membro, quando a gente monta essa regra de 3. Depois de multiplicar, a gente vai entender a regra de 3 olhando assim. O que tiver para multiplicar o x, vai multiplicar cruzado. De cima, multiplica pelo de baixo. De baixo, multiplica pelo de cima. Multiplica em x, tá? Cruzado. Depois de fazer essa multiplicação, vai sobrar um número na frente do x, ele vai passar dividindo o resultado que a gente vai obter do outro lado. Isso a gente isola o x e descobre o valor que está faltando nessa regra de 3. Valor desconhecido. Questão 12. A leitura dela, fazer a leitura dela, identificar quais são as grandezas. Aqui eu coloquei uma dica sobre essa ideia do dobro, representando o dobro. Então, essa grandeza que vocês estão vendo ali, no final, a grandeza da largura, ela está com essa ideia de representar o dobro. Podia ser 5 e 10, porque 5 vezes 2 é 10, uma é o dobro da outra. Podia ser 30 e 60. Eu poderia escolher quais são esses números representando essa ideia do dobro. Eu poderia ter escolhido 5, é, perdão, eu vou pegar um número maior. Eu podia ter escolhido 100, e a outra, que é o dobro, escolheu 200. A ideia do dobro, eu só peguei 1 por 2, 1 vezes 2, 2. Essa é a comparação. Então, continuando o exercício. Após fazer a leitura, identificar quais são as grandezas, organizar a nossa tabela. Eu, identificando aqui pela tabela, a grandeza mais importante aí, é a quantidade de dias. Ela vai ser organizada, vai ficar no primeiro membro. O que sobrar disso, vai ser colocado no segundo membro, vai ser multiplicado. Para eu poder fazer essa multiplicação, eu tenho que conferir quais são as grandezas diretamente proporcionais, quais são as grandezas inversamente proporcionais. Se eu identificar alguma dessas grandezas como sendo inversamente proporcional, eu sou obrigado a inverter ela para poder começar a multiplicação. Depois de multiplicar, vai ter aquele processo de multiplicar cruzado. O valor que tiver na frente do x, vai passar dividindo para isolar ele. É todo esse processo aqui na questão 12. tem toda a orientação aqui embaixo, e ainda coloquei mais essa parte aqui para ajudar vocês. Como montar a equação. Vocês vão fazer a leitura desse arquivo PDF e tentar determinar a solução dessas regras de 3. Por enquanto é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido essa videoaula até o final. E se tiver dúvidas, postem as perguntas de vocês lá no mural do Google Classroom. Muito obrigado por enquanto, pessoal. Tchau.